Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês a avaliação e tratamento de uma paciente com uma disfunção templo-mandibular bilateral mais acentuada à direita. Tudo bem? Então, a paciente é cantora profissional, utiliza muito aí na voz, enfim, na articulação templo-mandibular e acarretado com outras queixas, enfim, um pós-operatório já tardio do ombro direito. A paciente teve um aumento da intensidade dos sintomas nesses últimos dias, nos últimos meses, nas últimas semanas. Então, a gente vai fazer uma abordagem tanto de avaliação quanto de tratamento. Bem, primeiro a gente vai ver a abertura normal da boca, ela se dá pelos três dedos, então, indicador, médio e anular. Então, quando o paciente abre a boca e tem essa abertura dos três dedos, esses três dedos encaixam na boca, nós temos isso como um padrão de normalidade de abertura. Vou pedir para você só fazer a abertura da boca e ver se a gente tem esse padrão que você faz com os seus três dedos, tá? Já. Pode abrir e só fazer a... Ok. Então, os próprios dedos da paciente, padrão de normalidade de abertura tem dor para esse movimento? Não. Não. A sua dor, ela está nos dois lados? Lado de dentro, no ar, é super carregado. Então, tem dor bilateral, só que bem mais acentuado, né? Mais pronunciado à direita. Ela falou para mim que ela sente estalidos no bruxo. Ela nunca teve uma luxação, nunca saiu do lugar a mandíbula, articulação dentro do mandíbulo ar, já chegou a travar uma vez, também nunca teve travamentos. Ou seja, são excelentes sinais também, né? Nunca teve luxação, nunca saiu do lugar e não tem travamentos na articulação. Mas a gente já vê que já tem um processo degenerativo do disco intervertebral, porque ele crepita ou estala bastante, né? Sim. Estala muito no dia a dia. Você tem alguma situação mais específica que ele está agora? A obra mesmo. Agora, com essas coisas não. Eu vou pedir para você fazer um movimento só de abrir e fechar a boca cinco vezes. Se tiver alguma dor ou desconforto, você me fala, tá bom? A gente vai observar se tem desvios ou não. Pode, por favor. Um, dois e três. Ok. Desvio mínimo da mandíbula um pouco mais para a esquerda no fim do arco de movimento de abertura da mandíbula. Ok? Muito pequeno. Eu quero que você faça agora o movimento de desviar. Abrir um pouquinho a boca e você vai desviar para um lado e para o outro a mandíbula. Não teve dor no anterior. Não, né? Vamos ver o deslizador. Não está ali do contralateral, então agora do lado esquerdo. Vamos ver o desviar agora a mandíbula para um lado e para o outro. Já. A mesma excursão mandíbula bilateral. Dor, desconforto? Agora não teve? É que a gente já tratou ela agora para vir a conta. E a queixa da Dolores era a dor quando ela desviava. A gente até anotou. Mostra lá na lousinha lá. Quando ela desviava a mandíbula para o lado esquerdo, tirava a dor. Olha o resultado. Bacana. Então já teve uma melhor que está reavaliando aqui. Então já não teve dor dessa vez. E vamos ver onde colocar a mandíbula para frente e para trás. Pode ir lá. É uma protração e uma retração da mandíbula. Isso. Dor? Também não. E era o movimento mais doloroso para ela. Está marcado lá. Protração da mandíbula. Sim. Ou seja, o que a gente utilizou de estratégia e técnica? A gente utilizou umas técnicas de retração na mandíbula. Na posição sentada. Que é uma das técnicas que eu quero que você faça. umas três a quatro vezes por dia. Dez repetições cada uma. Respeitando o seu limite de dor ou incômodo, caso você sinta. Quando você estava fazendo ele, você falou, repuxa lá atrás. Cuidado com a força que você coloca. Tem que ser confortável. Tem que se avaliar antes e reavaliar depois. Dois. Então, como que é essa técnica? Ela vai fazer um movimento como se fosse de... Imagina que eu tenho uma torta aqui na minha mão. Estou fugindo da minha mão. Fugindo com a cabeça na minha mão. Como se a cabeça estivesse entrando dentro do pescoço. Tá? No final, eu venho com a pontinha do meu dedo e faço uma pressão. Seguro por dois, três segundos. Voltando à posição inicial. Vamos lá? Atração, pressão, final. Isso. Pega aqui pelo lado aqui, ó. Então, vai levar o queixo lá para trás. Mantendo o olhar no horizonte. No finalzinho, eu estou colocando a pressão. E aí volta. Ou seja, o movimento vai acontecer ativo. Leva você no final, pressãozinha do dedo. Segura dois, três segundos. E volta. Tudo bem? Sim. Pode fazer dez vezes. Agora é com você. Você pode usar as duas mãos, tá? Isso. A pressãozinha no final. E volta. Dois. Levou a pressão no final. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Eu segurarei um pouquinho mais no seu dia a dia, tá? Uns dois segundinhos, ó. Isso. Voltou. Nove, só mais uma. Dez. Ok? Pode vir aqui, por favor. Então, essa técnica, dez vezes, de três a quatro vezes por dia. Então, o que você vai fazer antes? Você vai se avaliar, vai abrir e fechar, ver se tem dor ou não. Tem? Anota. Depois você vai fazer o movimento, trazer a mandíbula de um lado para o outro. Tem dor? Quando a gente fez, só tinha quando a Dolores desviava a mandíbula para o lado contrário, do lado da dor. A gente anotou. E quando ela colocava a mandíbula para a frente, que é a protração, que também tinha dor. Aí eu perguntei para ela qual que doía mais, ela falou que era colocar a mandíbula para a frente. E depois o desvio. A gente anotou e fizemos o exercício. E agora, quando a gente veio reavaliar para mostrar para vocês, já tinha melhorado. É sem dor. Sem dor. Então, essa é uma das estratégias que você vai utilizar. E no próximo vídeo, vocês vão aprender a outra técnica que foi passada para a Dolores. Então, se o tema é interessante para vocês e vocês gostaram, não percam o próximo episódio de tratamento de uma disfunção temporomandibular à direita. Um grande abraço, saúde a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.